E olha só, hoje no nosso quadro Comer Bem, eu não estarei na cozinha com a Cecília, nutricionista. E é uma receita diferente, uma gelatina salgada. Confesso que eu nunca, que eu me recordo, acho que eu nunca comi, Cecília. Uma gelatina salgada, com espinafre, queijo fresco, pra você comer de entrada, antes das refeições. Vamos ver? Boa tarde, Cecília! Boa tarde, Maíta. Nós estamos aqui hoje pra fazer uma receita, que é uma entrada pra uma refeição. É uma gelatina de espinafre com queijo fresco. É uma receita extremamente saborosa, prática, muito fácil de fazer, que eu tenho certeza que todos vão poder fazer em casa. Então vamos lá aos ingredientes que a gente vai precisar pra estar fazendo essa gelatina de espinafre. Nós vamos precisar de meio maço de espinafre, nós vamos precisar mais ou menos aí umas 200 gramas de queijo fresco, nós vamos precisar de uma gelatina incolor sem sabor, só um pacotinho, e um cubo de caldo de legumes. Nós vamos levar ao fogo uma panela com mais ou menos um litro de água, tá? Pegar o espinafre e levar esse espinafre pra essa água simplesmente pra dar um susto nele. Não é pra cozinhar, é só pra ele dar uma murchada. Murchou então o espinafre, nós vamos retirar com a espumadeira, colocar já no liquidificador, que a gente vai dar uma processada nesse espinafre. Vou deixar ele esperando um pouquinho aqui, enquanto isso eu já desliguei o fogo, porque a água não pode estar mais fervendo, tá? E aí então eu já vou colocar nesse fogo, eu vou colocar o caldo de legumes pra dissolver. Aí eu vou acrescentar a gelatina. A gelatina, ela tem que ser acrescentada aos poucos. E agora nós vamos processar aquele espinafre que eu havia passado pela água quente. É só dar umas puçadas e vamos levar ele então pra aquela panela que já estava com caldo de legumes e com a gelatina dissolvida. Nesse mesmo liquidificador então, nós vamos colocar o queijo pra processar o queijo. E agora é só colocar na vasilha que vocês vão querer levar pra geladeira e aí pode ser qualquer vasilha com o formato que vocês quiserem. E agora vou levar pra gelar. Mais ou menos ela vai ficar no refrigerador aí por duas horas e tá pronta a nossa entrada. Espero que vocês tenham gostado e que possam estar fazendo em casa. Maíta, mais uma vez, muito obrigada e até logo a todos. Olha Cecília, muito bonita essa receita. Eu confesso que eu nunca provei uma gelatina salgada. Vou fazer na minha casa pra eu poder com certeza dizer que ela é gostosa e saudável. Você aí de casa aproveita e faça também, ok?